Ai, não sei nem como é que eu vou começar esse vídeo What's up everyone? Oi gente, tudo bom com vocês? Então, tô vindo aqui primeiramente pra agradecer de novo os meus 100 inscritos Muito obrigada gente, se não fosse vocês, esse canal não ia ser nada E assim, o que vocês querem escutar primeiro? Bad news ou good news? Porque eu tenho os dois Good news, eu já falei, alcançamos 100 inscritos Nossa, eu fiquei muito feliz ontem gente, eu fiquei muito, 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 muito feliz E a bad news... É que eu perdi meu drone Sim gente, eu perdi meu drone Então, eu acho que o vídeo que eu postei ontem ficou mais especial ainda Porque lá eu reuni as melhores imagens que eu fiz de drone Ao longo dos meses que eu fiquei com ele Ou sei lá, né, do pouco tempo que eu fiquei com ele Eu postei algumas das imagens mais bonitas que eu fiz com ele E hoje ele foi pras profundezas marinhas É gente, hoje tô aqui contando isso pra vocês E descrever a sensação que eu tive na hora, no momento E reflexões que eu tive na hora, no momento que eu perdi o drone Gente, foi o seguinte Meu marido foi fazer um surfzinho, né Fazer um exercício, fazer um surf E aí é aquilo, né A gente tá certo, a gente tá totalmente errado Gente, não façam isso Isso daí é karma, é karma, gente Tá vendo? É karma A gente tinha que ter ficado em casa Eu sou uma pessoa que eu fiquei em casa Tenho ficado em casa Só que aí, esses últimos dois dias A gente deu uma fugidinha, né E hoje O karma chegou até a mim Meu marido foi fazer um surfzinho, né Que as ondas estavam muito boas Muito grandes, do jeito que ele gosta Ele foi surfar E aí eu fui Eu gosto de filmar, fotografar as coisas Tava lá sozinha na praia Filmando Com o celular Daqui a pouco falei Hum, vou pegar o drone Mas sabe aquela pulga Que fala assim Aquela pulguinha atrás da orelha Ele fala assim Meu, não vai Não levanta o drone E o meu marido ainda tinha falado Tá ventando muito Mas eu escutei Não escutei Levantei Fiquei lá Fiz Aconteci Voei Lá 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 Ai meu Deus Fiz Eu falei assim Vou fazer um teste Vou levantar meu drone aqui Até uma altura Se ele ficar de boa Se ele ficar de boa Eu abaixo ele Vou mais baixinho No mar E vai tá safe Só que não, né Mas o que me deu mais raiva É que eu fiz tudo com ele Fiz tudo Levantei Voei Voei uns 10 minutos E o drone Ele voa durante Meia hora 25 minutos 20 minutos O máximo que ele vai É meia hora E Eu nunca vou Até acabar a bateria dele Totalmente Eu sempre vou Deixo ele dar No máximo 20% Ele começa a pitar E eu já volto Entendeu? Voando com o drone Eu nunca deixo passar De 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 20% De bateria E eu voei Tipo Eu gastei 40% Da bateria Ele tava com 100% Eu voei com ele É E ficou lá, né Voando De boa Só que Tinha Tava dando umas rajadas E aí Eu peguei A primeira onda do humor Tranquilo É Deu um alertazinho Mas tava suave ainda Depois eu Esperei Mais um tempo E fui pegar A segunda Pensei que o Mo Ia pegar uma onda O Mo Não pegou Pensei que ele ia Tipo assim Foram 4 ondas Gente Foram 4 ondas Foram 4 ondas E aí O Mo Pegou Outra onda Que foi a A última Do meu drone Aí o Mo Pegou essa onda Meu A imagem Ficou Animal Eu vou postar A imagem No Instagram Por que que eu não vou postar No Youtube Porque Como eu perdi o drone Foi junto o cartão de memória E O que a gente recebe No celular Do vídeo Do drone Ali na hora É só uma préviazinha Né Então o arquivo é muito menor Por isso que eu não vou postar No Youtube Porque senão vai Expandir a imagem Vai ficar um troço Meio esquisito Vai perder a qualidade E no Instagram Não perde Tanta qualidade Né Porque é feito Por um dispositivo Menor Instagram Então fica legal No Instagram Mas No Youtube Não vai ficar legal Depois eu vou postar A imagem Para vocês Meu Ficou Animal A imagem Do drone E eu falei assim Vou pegar essa última onda E vou sair E Peguei a última onda do Mor E não saí Por que Por que Deu alerta O drone Começou a voltar Automaticamente Sem eu dar comando nenhum Daí Eu apertei O botão De De Home Né Do Home Point E eu tava lá no Home Point E aí Ele Começou a pousar Na água Eu fiquei desesperada Eu tirei do Home Point E Tentei subir ele Eu cheguei a subir ele Mas Não sei o que aconteceu Ele começou a descer 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 E ele Resolveu Mergulhar Com a pequena sereia E os peixinhos Do mar Ai meu Deus As sensações Que eu tive As reflexões Que eu tive Os pensamentos Que eu tive No primeiro momento Desespero Desespero Com Controle Emocional Porque Eu fiquei desesperada Mas Eu fiquei Tentando fazer o possível O possível O possível Sem É Deixar o desespero Tomar conta de mim Pra trazer ele Pra praia Porque eu falei Se ele cair na areia Foda-se Entendeu Caiu na areia E meu E meu Eram Ele voava Ele voava em um minuto Menos de um minuto Segundos Em segundos Ele voltava E ele resolveu Pousar na água E ver os peixinhos No fundo do mar Eu fiz de tudo Gente Ai o primeiro Primeiro Estágio Quando ele Mergulhou Quando ele Mergulhou E começou a dar Menos 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 Não sei o que Menos Não sei o que Na tela do meu celular Primeiro foi uma facada No meu coração Primeiro foi uma facada Porque além do Valor Do valor Do valor Do valor Do valor Do valor Do dinheiro Tinha um Um valor Sentimental Então Primeiro foi uma facada Depois Eu quase chorei Muito Depois Eu pensei Meu O que vale É estar vivo Bens materiais A gente trabalha E compra outro Entendeu Coloquei isso na minha cabeça Falei A gente trabalha E compra outro Só que Eu fiquei Eu fiquei tremendo Gente Eu fiquei tremendo Eu fiquei muito nervosa Me deu um estado De nervo muito grande E ai chegou Um cara Que mora lá É até o cara Que aluga A casa Pra vários famosos Né Do surf Né É uma casa Que fica os caras Da vans Acho que Gabriel Medina Já deve ter ficado lá É sempre A A Bilabong Volcom Vans Esses Esses negócios Sempre alugam aquela casa Pros profissionais de surf Ficar Ou a equipe Também de De Equipe de produção Né Repórter Essas coisas Tanto que o Chris Colt Ele é um Repórter Que cobriu A Ele cobriu Acho que O Bilabong Pipe Masters O Volcom O Volcom Também É o Volcom Pro Acho que é isso Volcom Pro E o campeonato da vans Também Ele cobriu Todos esses eventos De reportagem Essas coisas E os caras Ficam nessas casas Assim Sabe Que é Bem em frente Pro pico Do negócio Então os caras Sempre ficam lá Os profissionais De surf Armstrong Os caras Tudo fica lá E aí O cara saiu Na casa Lá Aí ele perguntou Como é que eu tava Eu falei Tava bem Só que eu tinha acabado De perder o drone E aí a gente começou A conversar Né Ele começou a conversar Comigo Meio que deu uma Acalmada Mas Eu por dentro Eu tava desesperada Querendo meu drone E aí eu pedi Ele falou Que se ele achasse Se o mar Levasse o drone Pra Pra praia E ele encontrasse E ele Ia Ia me devolver Se eu passasse Por lá e tal E aí Eu ficava Naquela agonia Né Não tinha ninguém Pra eu falar Eu ficava Naquela agonia De esperar O moço Sair da água E eu tava Tipo sozinha lá Só tinha o cara lá E aí depois Saiam os filhos Do cara Os caras Ficaram brincando lá Eu achei Tá legal Meio que Amenizou Um pouco Aí eu O moço Saiu da água Eu falei Você quer Primeiro a Bad news Ou a Good news Aí ele Começou a tremer Já E ele já Já sabia Já sabia O que tinha acontecido Sério Sério Gente Aí tipo Só que eu fiquei Pensando Mano Eu não vou Ficar Mais desesperada Porque a gente Trabalha A gente luta E a gente Compra As coisas Entendeu E Pensei em Pular Eu fui Eu fui Levantei Entendeu E é isso É isso que acontece Gente Uma hora Dá ruim E Aí eu pensei Putz meu Se foda Tipo É só o material Depois a gente Trabalha Rala E compra Também pensei Mano Se eu tivesse No Brasil Comprasse isso No Brasil É É Aí que vocês Tem que pensar Se vale a pena Ter um drone Ou não Porque Comprar um troço Desse no Brasil É muito caro Gente É tipo Cinco mil reais Quatro mil reais Sei lá Quantos mil reais Que é E aí você imagina Perder Porque perde O amigo do meu marido O Aloys Gente fina Por caramba Também Eu gosto muito do Aloys Um dos meus patrões Né O Aloys Também é um dos meus patrões Gente finíssima Também perdeu o drone Dele Já perdeu o drone E É uma coisa que Assim Tem um grande risco De acontecer Então tem que pensar Muito bem Antes de comprar um drone Eu comprei esse No caso Porque ele era um drone Com custo-benefício Mais barato Sabe Custo-benefício melhor E Só que ele era mais barato Entre os drones Assim Das outras É Dessa mesma marca Que é dos melhores Que é o da DJI Eu comprei o Mavic Mini E eu paguei 531 dólares Eu acho 526 dólares Sei lá 500 e alguma coisa De dólares E ele era um dos Mais baratos Né Aí eu fiquei imaginando Também se tivesse comprado Um de mil dólares Ia ser tenso Ia ser muito tenso E aí eu fiquei Muito reflexiva Eu falei Porra meu Isso é só um drone Eu não vou ficar chorando Não vou ficar Mais desesperada Do que eu fiquei Que a gente vai comprar O pior é a pessoa Que tá no hospital Sei lá Que tá passando fome Sabe Não tem dinheiro Nem pra comprar O alimento Sabe Uma pessoa Que não tem como Como Se manter Nessa pandemia Que tá acontecendo Tirei várias lições Sabe E botei a mãozinha Na minha consciência De que era pra eu ter Ficado em casa Mas acontece Né gente Minha vida é isso E tipo assim Gente Reflitam Reflitam sobre a vida Por mais Que pareça Fútil As coisas Que acontecem com a gente Porque talvez Pra muita gente Isso que eu tô falando Agora é uma futilidade Mas Por mais fútil Que seja Que pareça A situação Tenta pensar Tipo em outras coisas Também sabe Tem gente que tá Muito pior Né E é isso gente Eu perdi o drone E agora Trabalhar Voltar a trabalhar Depois dessa pandemia Aí Quando essa pandemia Acabar Voltar pro trabalho E Comprar outro Ou não Também Porque Eu mereci 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 Me ferrar Mesmo Mereci Vou morrer Fiz errado Mas eu vou deixar Lá no instagram A A última imagem Do meu drone É gente Eu lutei bastante Pra comprar esse drone Pra comprar esse drone Quem me conhece Sabe Que eu não sou Uma pessoa Fútil Que eu não sou Uma pessoa Que Sabe Eu compro as coisas Mas eu trabalho Muito Pra ter as coisas Aqui Só que graças a Deus Aqui Né Eu não sei Eu não sei Meu erro É mais fácil É mais fácil Aceitar Do que você ficar dando desculpas E fazendo graça E comecei também a pensar Em melhorar Em coisas pequenas Sabe Como Sei lá Brigar Menos Porque as vezes Eu As vezes eu me estresso Com meu marido Normal De qualquer Qualquer ser humano As vezes a gente se estresse E tal Mas tentar Brigar menos ainda A gente quase não briga Né A gente quase não briga Mas nessa pandemia Que a gente Tem dado umas tretas Aqui dentro de casa Mas é coisa boba Sabe Coisa mínima Eu Não gosto muito de briga Mas Sabe Começar a relevar Mais algumas Algumas coisas bobas E também fiquei pensando Pô Mas aquilo é material Material A gente Tem que dar menos valor Sentimental É mais complicado Né De lidar E tal Mas é isso Gente Tô reflexiva Um pouco reflexiva E eu vi É O meu marido Pesquisando Forma de encontrar o drone E coisas que aconteceram E tal Ele encontrou um vídeo Também De uns americanos Falando Que aconteceu A mesma coisa Exatamente a mesma coisa Que aconteceu comigo Aconteceu com eles E eles explicaram Que o drone Quando tá tendo Um vento muito forte Às vezes a gente acha Que não é nada O vento forte Só que é Ele consome mais bateria Mais rápido É Voando contra esse vento E aí E aí Ele acaba a bateria Mais rápido E já era Entendeu Pode ser que tenha Acontecido isso Com o meu Só que Eu vi Meu Eu vi Que tava com 69% De bateria E quando chega E quando chega aos 20% Ele apita E ele não apitou Não fez nada E aí É isso Deu nisso Tô sem meu drone Mas Fez Mas vamos olhar Pelo lado bom Aprendi lições E fez Com que As imagens Que eu postei ontem Tenham mais valor Tenham mais sentido E sejam mais especiais Porque foi comemoração Dos meus seis escritos Dos meus 100 queridos escritos E agora Vou ficar um tempo Sem imagens de drone Mas Vou lutar Vou trabalhar Vou conseguir outro Pra poder fazer um conteúdo Bacana pra vocês Gente É isso Meus amores Espero que vocês Fiquem com Deus Não cometam o mesmo erro De ficar saindo de casa Pra ficar fazendo graça Na rua É Se cuidem Nessa pandemia Um Beijo no coração De vocês Aloha E tchau Gente